Bom dia, amor. Bom dia, filho. Bom dia. Café tá pronto? O que que é? Tu acorda às dez e meia da manhã e quer café na mesa? Tu acha que tu tá no hotel? Pô, amor, o que que é isso? Só pedido café. O que que é isso? O que? Eu não aguento mais. Eu também não aguento mais. Não aguenta mais o que? Essa dor na minha panturra. Tu vai parar de comer que horas? É o quinto pão que tu tá comendo? Amor, o que que é isso? Café da manhã é a melhor refeição do dia. Depois do almoço não adianta comer salada. Tu vai ficar até que horas jogada nesse sofá? Ô, amor, só vou ver se vai ter alguma notícia minha aí. Vai que algum clube queira me contratar. Mas que notícia é tua aqui, clube? Ninguém te quer. Tu não faz nada, não joga bola? Ô, o que que é isso, amor? O que que é isso? O que que é isso? O que? Eu não aguento mais sustentar vadio. O que? Vadio? Agora tu tá falando que jogador de futebol é vadio, é isso mesmo, amor? Não, tu não é jogador de futebol. Jogador de futebol sustenta a família e tem foco. Tu joga na várzea às vezes e se acha jogador, tu é peladeiro. Ah, para, me respeita. Eu vou sair que tá na meia hora. Vai sair aonde? Tu sai todos os dias na mesma hora. Tu vai fazer o quê? Eu tenho meu compromisso. Fala, doutor. Bom dia, boleto. Bom dia, boleto. Atrasado como sempre, né? Ah, sabe como é que é a vida de jogador, né? Eu sei. Então, boleto, você já comentaste com a tua mulher sobre as consultas que você tá vindo aqui semanalmente, que tá se tratando como profissional? Pô, doutor. É, eu não falei nada pra ela ainda porque eu não consegui entender ainda essas consultas, entendeu? E eu também não entendo a minha mulher porque ela sabe que ela casou com o jogador, entendeu? Aí o senhor falou que eu não tenho hábitos de jogador. A minha mulher também fica pegando o meu pé que eu tenho que trabalhar. Mas como é que eu vou trabalhar essa minha profissão, é ser jogador de futebol, entendeu? E futebol é um momento e eu tô esperando aparecer uma proposta boa, se o senhor me entende. Entendo. Entendo perfeitamente e eu vou ter que ser muito sincero. O meu trabalho existe que eu seja sincero contigo. Então, boleto, o primeiro ponto e o mais importante é tu ser sincero contigo mesmo. Tu já chegou no consultório falando no sotaque carioca. Tu não é carioca, boleto. Pô, doutor. Eu até entendo que, pô, eu não sou carioca. É que uma vez eu cheguei a passar por cima do Rio de Janeiro, entendeu? Eu já peguei o sotaque e, querendo ou não, o sotaque agrega a passada, entendeu, irmão? Porra, dá pra ver. O cara fica mais diferenciado, o senhor entende? Alguns pontos que eu anotei aqui. Rotina, boleto. Tu não tem rotina de jogador, boleto. Tu acorda meio-dia. Pô, doutor. E a questão de acordar meio-dia é o fuso horário. O senhor me entende, né? Me atrapalha um pouco o fuso horário. Tá aqui o fuso horário da Europa. E também tem que descansar bem muscula, né? Quem dorme bem consegue ter uma vida mais saudável, né? Físico. Porte físico de atleta, boleto. Tu já te olhou no espelho alguma vez? Eu tenho que ser sincero. Me desculpe a minha sinceridade. A questão do porte físico é aquela coisa, né? Quem corre é a bola, né? Tô cansado de falar que se eu quisesse fazer correria, aí eu dava no atletismo. Futebol é bola na rede e o meu negócio é fazer gol. Foco, boleto. Tu não tem foco. Tu não tem? Tu não tem foco. Salário. Tu não tem? Tu quer ter dinheiro? Tu quer sustentar? Não faz parte do teu mundo, boleto. Tu não tem dinheiro. Resumindo, tu quer ser um jogador, mas tu não é um jogador. Tu tem que entender isso aí. Tem que entrar na tua cabeça isso. Tu é um jogador de várzea. E tu quer receber ainda pra jogar bola? Não faz parte. Mas, doutor, como é que eu vou jogar de graça? É um cara com todo o meu talento, entendeu? Os caras me contratam, os caras conquistarem título. Contrato pra eu fazer gol, entendeu? Aí como é que eu não vou cobrar, entendeu? Eu recebo pra fazer gol, aí eu tenho que cobrar, o senhor entende? Mas receber pra jogar, boleto. 50, 60 reais, isso não é salário. Muitas vezes tu se sujeita a jogar por garrafa de cerveja. Tu acha que isso aí é vida? Tu acha que isso aí é ser jogador? Boleto, eu tenho que ser sincero. Tu é um várzeano. Tu é esse jogadorzinho de rede social, que os caras vão pra balada, ostentar, postar fotinho. Chega na segunda-feira. É o quê? É a mesma coisa. Tu não tá pensando no teu futuro. Tu tá sendo um várzeano. Desculpa a sinceridade. Então, doutor, eu concordo com o senhor em parte, né? Isso que o senhor falou de eu jogar na várzea, em campo ruim, o senhor tá certo. Porque o futebol que eu apresento tem que ser desfilado nos campos europeus, né? Outra coisa que o senhor falou de ganhar 50, 60 reais por jogo, o senhor tá coberto de razão. O meu futebol merece um salário de milhões. É que é aquela coisa, entendeu? A galera me vê jogar, os caras acham que o futebol é fácil, mas não é todo mundo que tem a qualidade que eu tenho. Então, essa parte aí de eu estar andando com pessoas erradas, estar jogando na várzea, aí o senhor tá coberto de razão. Tu tem que esquecer essa história de ser jogador. Isso não é pra ti. Que falta de respeito é essa cuspida no consultório, boleiro? Ah, não. Você quer boleiragem, né? Tá no gramado aí, dá aquela cuspitinha. Enfim, me escuta, boleiro. Tu vai ter que começar a avaliar os teus erros, as tuas atitudes, a hora que tu acorda, o que tu se alimenta, as coisas que tu tá fazendo, as pessoas que tu tá convivendo. Através disso, tu vai olhar pra dentro de ti, aí tu vai começar a evoluir pra tu ver o mundo de uma outra maneira. É assim que tu tem que fazer, boleiro. Uma ideia. Tu pode largar os currículos, o mercado tá cheio de emprego. Arruma um emprego, boleiro. Acorda cedo. Dá orgulho pra tua família. Coisa que tu não faz hoje, boleiro. Então, estamos entendidos? Eu quero te ver daqui a um mês. Eu quero te ver uma pessoa muito melhor que eu te vejo hoje. espero que tu evolua. Tá. Não, beleza. Eu vou me esforçar. Até a próxima, boleiro. Obrigado, doutor. Valeu. Um abraço. Tchau, cara, hein. Oi, tudo bem? Oi, tudo? Eu queria ver se eu consigo comprar no crediário. Tu teria um documento? Pode ser um passaporte? Não teria identidade? Não, claro, não. É, acho que é mais fácil, né? É. É que eu uso bastante passaporte, sabe? É jogador, né? Vamos ver aqui. Bah, a última compra tu fez em 32 vezes e só pagou 6. Ah, é. É, sabe como é que é? É, que eu comprei bastante coisa aí. Ah, eu não vou conseguir te liberar dessa vez. Não tem como. Tá, obrigado, tá? Imagina, até. Até mais. Fala, Dom Mané. Olha aqui, apareceu. Melhor no barbearia do Brasil, hein? Hein? Vim até com a minha jaca aqui combinando com as cores, hein? Porque tu é o cara. Tu é o cara. Como é que tá, meu parceiro? Tudo certo? Tudo ótimo. Seguinte, pai. Vim de semana eu vou na baladinha, vou dar aquela carteada, né? Eu precisava dar aquele talentinho, né? Certo. Bom, goleiro, cara, não leva mal, né, mas faz dois meses aí que eu tô fazendo uma parceria contigo. Tu vem sempre com essa barra de manhã de pago, semana que vem de pago. Sabe que fica um pouco complicado, cara? Dessa vez, eu não consigo. Ah, sabe? Eu te entendo também isso aí de não receber. Tem clube me devendo e os caras também, aí, enfim. Não, eu entendo, boleiro, mas, cara, sempre nessa, pô, amanhã de pago, depois, mês que vem, fica difícil, né, cara? Não. Pra ser até eu, eu vou tentar acertar isso quando eu não tiver. Beleza, obrigado, tá? Mesmo assim, você continua sendo a melhor do Brasil. Obrigado, hein? Você é o cara, tá? Valeu. Sucesso. Te aguardo. Nós. Você não é jogador. Você não é jogador. Você não é jogador. Acho que o doutor tá certo, né? Fui na loja, não consegui comprar. Fui ali no Dom Manera. Tô devendo pro meu parceiro. É. A gente tá na hora de mudar mesmo. Boa. Ah, não tenho nem pro ônibus, cara. Não tenho nem pro ônibus. Tenho que mudar, tenho que mudar. Bom, vou até, né? Tá aquela fortalecida na plantura. Tu tava onde? Ô, amor, eu vou te falar a verdade. Sério? Me conta. Enfim, essas vezes que eu saí aí, eu tava indo me consultar. Não, acredito. Lembra que tu falou que eu precisava procurar ajuda. Enfim, hoje o doutor me falou umas coisas, né? E o que aconteceu de manhã aí também, eu fiquei refletindo e realmente eu preciso mudar. Ai, que bom. E eu vou dar um novo rumo pra minha vida e uma nova carreira. Não vou abandonar o sonho de ser jogador porque eu nasci pra ser jogador, né? Mas vou fazer uma carreira nova e vou começar a botar dinheiro dentro de casa. Sério? E eu conto com o teu apoio. Vou virar madrugadas trabalhando aí, mas vai ser pra sustentar a família. O que que tu vai fazer, me conta? Vou montar um grupo de pagode. Meu Deus, eu não acredito. De boleiro pra pagodeiro, não. Passada do samba. Não, meu Deus, não. É na passada do samba que você vai sambar. É na passada do samba que você vai catear. O juvenil é na passada do samba. Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual